Eu vou sair da live. Preciso animar, gente. Obrigada. Preciso animar, eu tô muito animada. Olha a foto do cara. É do cara não, da menina Kelly. Gente, me manda presentes. Tem o PX também aqui, quem quiser. Só que eu não sei se quando eu mando no PX. Se vai aparecer uma notificação pra mim. Acho que não. Oi, Gatiusca, você. Obrigada. Obrigada. Vai, Palmeiras. Não, não sou agenciado. Já fui, já. Já fui agenciado, já. Faz um tempo. Só conversa. Tem vantagem de estar nisso. Então, é que tem que bater meta, né? E é meio complicado pra mim. Bater meta. Gente, se inscreve no meu... No meu TikTok aqui. Tem algumas fotos pra vocês, hein? Sabe aqueles selos? É GIF? Não é selos. Quando você se inscreve, você recebe um selo. É aqui, ó. Sabe? Nessa estrelinha aqui que tá aqui em cima. Não sei se é aqui ou aqui. É uma estrelinha. Você clica e se inscreve. Ah, eu também prefiro, viu? Vou te abraçar, então. Se você vai se inscrever, eu te abraço. É aqui, galera. Eu queria ver como que é quando a pessoa se inscreve. E aí, eu queria ver como que ia ficar minhas fotos. Eu queria mudar também. Colocar algumas novas. Deixa eu ver como fotos que tem. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver as fotos. Mas depois eu tenho que trocar. Quando você faz isso? Quando você faz? Pessoal, eu amo o meu meu SMR. Pode ver esse microfone falha? Não. Eu não moro mais em Portugal. Agora, eu tô morando no Brasil. O que que ele falou? Tô com sono, gente. Não sei quando eu volto. Galera, manda um presentinho. Com licença. Agora, eu vou te abraçar. Pronto. Que bonitinho nos coraçãozinhos. Aqui. Gente, eu só tô com uma boa. Obrigada.